E, Hortência, a gente viu o hipismo no começo, seu filho é um dos candidatos a uma vaga olímpica em 2016, no adestramento, né? Isso. Como é que são as chances dele, do João Vitor? Nós temos oito cavaleiros convocados para a Seleção Brasileira. Desses oito, só quatro poderão competir. Teve um campeonato mundial agora, que nós acabamos de falar, o João Vitor foi o melhor cavaleiro. E, olha lá, ele treinando lá no Aras. Ele foi o melhor cavaleiro. E a família, principalmente o pai, o Vitor, ele mandou o João Vitor para a Alemanha. Então, o João Vitor vai ficar esses dois anos treinando demais, vendo o que está acontecendo lá na Europa, do melhor, para poder estar entre os quatro nessa Olimpíada. O basquete não competiu. Entre a bola e o cavalo, ele preferiu o cavalo. Eu, para o meu, assim, né? Para mim é muito bom, porque imagine comparando o João Vitor comigo. Não seria muito bom. E você tem muita pressão, né? Nem um dos dois filhos. Eu acho que é uma pressão muito ingrata em cima dos dois. Graças a Deus, para a minha tranquilidade, eles escolheram o adestramento. É, tomara que tenha mais uma medalha olímpica aí para a família, né? Eu acho que é... Por enquanto, não. Mas, a longo prazo, eu acho que... Eu acredito que o João Vitor gosta muito e ele é determinado. Determinado, né? Vamos falar de judô agora. O Campeonato Mundial terminou hoje em Tchelyabinsk, na Rússia. Na competição por equipes, o Brasil não ganhou medalhas. Ficou com quinto lugar no masculino e no feminino foi eliminado pela Polônia logo na estreia. O repórter Andrei Campos está lá e conversou com um dos destaques da campanha brasileira. Oi, Flávio. Um alô para vocês aí no Brasil. Terminou o Mundial aqui de Tchelyabinsk, na Rússia e o Brasil. Acabou com quatro medalhas no individual, uma no masculino, três no feminino. Uma das nossas medalhistas está aqui do meu lado, a Maria Suellen, na categoria acima dos 78 quilos. Ela vai levar para o Brasil essa bela medalha de prata e olha só, joelho direito machucado. Foi na decisão com a cubana Idalis Ortiz. Você deu um susto danado na gente, né? Saiu do tatame de maca, depois foi para o hospital. Como é que está esse joelho? Agora eu tenho que esperar chegar no Brasil, né? Fazer uma ressonância para ver como que está. Mas já passei pelos médicos, já estou tratando com os fisioterapeutas. Espero que não seja nada grave. Você se assustou bastante na hora? Muito, assustei muito. Doeu também, mas eu acho que o susto foi maior, assim. Mas a Rosa entrou lá desesperada. Com certeza, se não for nada, logo, logo estou de volta, né? Até 2016 tem chão ainda aí, tem muitas coisas. Tem um outro campeonato mundial ainda no ano que vem. Vou te pedir a gentileza de poder mostrar o sorriso da Suelen. Está tudo bem com ela. Vai levar para o Brasil essa medalha de prata. Flávio, a gente volta com vocês. Tchau, tchau. Obrigado, André. Que boa notícia. A gente viu ela saindo de maca do Mundial. Agora é sorrindo. Aí vai voltar com a medalhinha e daqui a pouco ela está de volta. E um destaque hoje importante de mencionar, Charlie Shibana, na categoria meio leve, até 66 quilos, ganhou todas as lutas. Ele não ganhou medalha no Mundial Individual, chegou como o primeiro do mundo, mas perdeu na terceira luta. E hoje, na competição por equipes, mostrou por que chegou no Mundial como o número 1 do ranking. Grave esse nome, Charlie Shibana. Vocês vão ouvir falar muito nele. Hortência, estamos chegando ao fim de mais um Rumo ao Pódio. Ah, que pena. Sempre um prazer estar com você. Obrigada. E a minha gente tem companhia do Giba. Isso. Outro campeão, campeão olímpico, que vai falar da estreia do Brasil no Mundial de Vôlei. Seremos aqui. Estamos juntos. A você de casa, mais uma vez, obrigado pela companhia. E amanhã a gente tem encontro marcado logo depois do jogo. Até lá.